Também depois há os outros 10% que são as pessoas que consultam o site, mas não fisicamente fazem instalações para que entrem a conta. Uma das dificuldades que eu sinto mais no meu dia-a-dia, e colocando-me no papel do utilizador, são os meios de pagamento, ou seja, a parte toda de cartão de crédito. Nestes últimos 10 anos, na ótica do utilizador, eu não tenho melhorias nenhumas, ou seja, o foco está sempre no emissor, ou seja, é evidente em termos de segurança, as coisas têm evoluído imenso, mas eu penso que o foco deveria estar mais no utilizador, facilitar a vida ao outro utilizador. Isso não é feito e não ajuda ao desenvolvimento das vendas. O processo é sempre complicado, é o mesmo, os dados que têm de ser colocados no site, atualmente até obrigam a novas realizações. Isto não é bom para as vendas online, porque senão chegam a essas coisas. Claro, vindo, vindo. Tem falado assim, no painel, no primário da mulher, que tem importância de estudar o comportamento das mulheres com o sexo das operações do caminho digital. Principalmente no vindo. Em um painel também dominado aqui por homens, o Lala é que constitui aqui em causa a exceção de ser a mulher que está em representação de um setor que muitas vezes também está ligado, enfim, normalmente parece ser mais ligado a homens do que a mulher. Qual é a experiência da Lala e das contrariedades que encontrou no lançamento do negócio? O negócio é coisas do ar comigo, espero que não tenha sido coisas do ar de abelha que tenha encontrado. Eu acho que as dificuldades que encontrei não foram, estão-me a ouvir bem, estão-me a ouvir ainda. Não foram por sempre. Felizmente as mulheres já estão em praticamente todos os setores e não vim com muita força. As contrariedades que encontrei na minha loja é recente, sei lá, um ano e pouco, foi uma enorme incompatibilidade entre o negócio e os tecnológicos. Ou seja, quando eu criei a loja online, a ideia era que ela pudesse servir como instrumento de marketing e fosse inovadora na maneira que eu conheci o vinho em Portugal e a ideia era muito vender vinho português para fora do nosso país, sabe que houve chegado, a legislação também é complicada em alguns países, mas ainda assim na maioria da Europa podemos tranquilamente enviar vinho, que tem um custo de shipping elevado, mas não há impeditivos legais. E portanto a minha ideia era ter uma loja, até porque a categoria de vinho vive muito de informação, e muito da dinâmica de vendas, de provas, e que pudesse utilizar o online como uma plataforma de experiências que levasse os vinhos portugueses a outros países. Quando fiz essa tentativa, resolvi ir a uma conferência longe, há cerca de dois anos, dois anos e tal, porque eu não sou tecnológica, eu venho do marketing, para tentar perceber o que é possível fazer em termos, não só da venda direta, mas de experiências que se pudessem colocar no online, fiquei, tive aí o prelúdio do que é que me ia acontecer, porque numa conferência enorme, que foi feita de várias pequenas conferências, eu era entre as duas, três pessoas vinha no marketing, o resto vinha na área de tecnologias, e eu percebi que os martesias estavam com a vida muito complicada, porque estavam a perder o pé para as pessoas que vêm da área tecnológica, e que dominam, na maioria dos casos, grandes estes mencionados. Normalmente é um setor que é dominado por grandes plataformas internacionais, que vão passar na Amazon, que domina o mercado. Mas também que vai tendo, já está em Espanha, e não faltará a entrar em Portugal, não sei se eles alguma vez passarão em localizarem-se também em Portugal. Existe espaço para lançar um negócio online na área de límites? Quais as dificuldades que se deparam para o... Eu juro que existe espaço, precisamente porque a Amazon tem muito pouca oferta de límites em português, mas já vão perceber que melhor o que é para mim. Eu, em primeiro lugar, obviamente cumpro uma obrigação de vencer à saca do convite para participar deste painel e poder-nos poder lidar com boas questões. E isto não é um discurso, é apenas uma cálula, que não se assusta. Aliás, nem vi o titresista em papel, que é uma vergonha vir para aqui com papel. Bom, mas tenho aqui, para já, três questões para ir a isto para colocar. Não vamos falar de e-books, nem de print-on-de-band, embora sejam temas que, obviamente, seriam mais que adequados, conforme a destes, e que, de alguma forma, também poderiam contribuir para contornar o problema do que vos vou falar, mas, enfim, não é este. Em segundo lugar, eu vou falar de uma situação particular, que é a ver com livros, com compreensão eletrónica de livros. E, portanto, a problemática que decorre nesta situação particular poderá, eventualmente, não ser muito generalizável ou aplicável a outras áreas de negócio na internet. Finalmente, somos também uma microempresa, somos também muito recentes, chegamos a fazer dois anos de atividade em dezembro, e, naturalmente, temos ainda algumas colheiros financeiros que decorrem, temos uma dimensão ainda muito curta, que hoje está em representação do peixesfrestos.com. O peixe é, normalmente, um negócio, um negócio de proximidade do consumidor. Portanto, por outro lado, o consumidor gosta de avaliar, avaliar, portanto, visualmente, a procura do peixe, e avaliar a sua qualidade. Há uma outra característica, que os limpos podem se tornar mônimos, mas o peixe, se se torna mônimo, é porque está estragado. Como é que se consegue compreter um negócio desta natureza à internet? Acho que é um desafio muito interessante. Eu, quando dei conhecimento do lançamento do site, achei muito curioso, mas gostava de ver o apóstolo do tratado do Guilherme. Obrigado. Para morrer, quero pedir desculpa pelo atraso, razões de força maior ao senhor Guilherme, e desculpa aos erradores anteriores, não digo possibilidade para ouvir as vossas intervenções. Muito bem, sim, essas dúvidas são as dúvidas todas que me passaram, a mim e ao meu sócio, nos passaram pela cabeça, quando estávamos a avançar a empresa, porque o site é a empresa, portanto, a empresa não tem uma presença física, só vivem através da área de la tráfrica. E, de facto, falaste aí de uma série de contras, é verdade, mas também há uma série de vantagens que é importante também nos piores pensámos. Se eu não quiser falar muito do peixe fresco, mas pensámos, por exemplo, de uma grande empresa que toda a gente conhece, que é a La Rute, não é uma empresa não é La Rute, mas também, provavelmente, quando eles lançarem a empresa, também podia ser a coisa mais estúpida do mundo, mas que as pessoas comprarem uma peça de roupa sem experimentar, bem, isso não vai funcionar, a pessoa tem a ver, e o que é facto é que ela é La Rute hoje, é, como todos já se passaram, no meu caso, e dá muito por certo. Eu acho que o peixe ainda se aplica mais do que a roupa, e vou explicar-lhe. De facto, as pessoas gostam de ver, gostam de ver o peixe, ou melhor, gostavam. Eu acredito que hoje, se calhar a grande maioria das pessoas que está nesta sala, não é especialista, acho que o peixe. Não é, não consegue olhar para dois peixes e perceber se o peixe A é melhor que o peixe B. Não consegue, tem essa dificuldade. Então, isso para mim é uma oportunidade de gosto. De facto, eu, eu não tanto, mas as pessoas que trabalham comigo, de facto, são especialistas nesse trabalho. Então, é o trabalho dela. Depois, o peixe, ao contrário dos livros, é um peixe chato. É um produto chato. É um produto que cheira mal, que é desagradável, toda a gente provavelmente já comprou aqui o peixe, e por muito bem limpinho que está, já vem sempre com aquela água do peixe, a pessoa tem que pegar no saco, e levar, e depois chegar de casa, e escoce a água. Então, eu próprio antes de ter a empresa, aliás, a história da criação da empresa surge também por um turista, eu sou de Cisimbra, sou natural de Cisimbra, sempre vivi em Cisimbra até as minhas militares, e quando vim para Lisboa, não consegui comprar o peixe que estava vindo também em Cisimbra. E, portanto, parte dos meus fins de semana era ir a Cisimbra, comprar peixe numa qualquer peixaria, ou na praça, seja o que for, e trazer-o para Lisboa. E, muitas vezes, me aconteceu que se internava a água do peixe no carro, tentava colocar três semanas a chegar na peixe, e depois, era muito satisfe, porque isto acontecia muitas vezes, mas, muitas vezes, não podia ir a Cisimbra, porque tinha que passar aquela semana sem comer peixe, só tinha que comprar peixe no mercado qualquer, e não tem nada a ver. A palavra é o Artur Primeiro, da cd.pt. A música é um dos negócios mais remotos da internet, portanto, a música sempre teve uma posição, e também, dos mais complicados, eu recordo a Napster, que foi o processo de transmissão que havia, que plantou aqueles problemas todos os vídeos, e depois acabou mesmo com a extinção da Napster, naquele modelo de negócio, existe, mas noutro modelo. Também, por outro lado, há aqui a questão dos artistas, de estar exposto ou não online, de vender música a mundo e por exemplo, portanto, parece-me que já perceberam que é melhor estar na internet do que está fora da água, portanto, por isso parece-me que é o caminho, mas gostava de ver o que é estar neste novo paradigma musical. Boa tarde a todos. Eu, antes e mais, gostaria de perguntar a qualquer ideia, se é algo que não conhece, é ser igual. E eu digo isto porquê? Porque nós somos mais conhecidos em Lisboa, propriamente importam o tempo da nossa série. Eu começaria por fazer aqui uma analogia, uma comparação de vários formatos que se diziam que não vinham, que desapareciam. E começo pelo primeiro. Quando no século XIX aparece a primeira máquina fotográfica, toda a gente dizia que era o fim da pintura. Tal não vai acontecer, a pintura está cá. Também quando o CD aparece nos anos 80, diziam que vai ser a morte do vinil. Mentira, porque o vinil está, ressurgiu agora e está em força. Também nos anos 80, com a globalização da internet diziam que seria a morte do CD. O CD, em parte, desapareceu, em parte, do formato físico, pela partilha de fecheio de todos nós que conhecemos. Também se dizia, com a internet, que as lojas de discos iam desaparecer. Aí, na chegada, foi bem maior. Realmente, desapareceram quase todas as lojas de discos. A CD Go é uma das assistentes. Abriu em 1978. Vai fazer 33 anos. São os mais ativos do país, com vida. Na altura vendíamos vinil, cassete e alguns carturos. Entretanto, em 1993, percebemos que, dentro da loja já nos chegava o nosso horizonte de vendas. Partimos para a venda postal. Essa venda postal era feita através de uma listagem semanal no Jornal de Litos, de todos os anos de crescer. E eram enviadas aos clientes sobre a semana, juntamente com as encomendas, o massa de folhas de papel, com as listagens de discos internos. Começámos a perceber que gastaram um pouco mais de porte em papel que, propriamente, o lucro da encomenda. Então, inventámos, não a disquete que ela já existia, inventámos um programinha em MSGELS, em 1994, que tinha um executável que levava a nossa base de dados toda. Essa base de dados, ao fazer a pesquisa, transferia pela folha de fax, se quer enviá-la à loja e a encomenda, era enviá-la aos clientes. Muito legal ser que já existia há tanto tempo. Nessa altura, não era a altura das glórias que... Também para quem conhece o vídeo que eu sou livre? Porque essa central de compra também terá sido uma reunião bem fiquista, não é? Porque não estaria disponível. Não, mas é por ele assistir-nos a estas apresentações. Tem aqui um historial que não é só quem vê hoje fisicamente, não é? Ou quem faz a consulta da internet, não imagina o histórico... Eu ao ler o Jornal 2 e as constantes mudanças do paradigma que o tempo, não é? Assim, se enforça, não é? Eu ao ler o Jornal 2 e quando percebo, há uma notícia que os privados vão ter que trabalhar mais de meia hora, e eu pergunto de quem é que me deve analisar das 18 horas que eu trabalho por dia, há 3 anos. E vamos passar para o Welter Machado Neto, da Simple Fruit. É um negócio muito parecido com o Peixe Presco. O jogo terá aqui alguma assimilidade de tudo, quanto mais não seja, símbolo facto da o teu produto também ser um produto percecível. Como é que consegue reproduzir condições de atratividade do produto, portanto, no meio, no meio de internet, não deve ser fácil, não é? É que o problema é o mesmo que o peixe. O peixe acho que é pior, não é? Porque no dia seguinte já... Claro. Antes de mais, quero dizer que, ao contrário com os meus colegas, eu não percebo muito do modelo de negócio, não sei diferenciar-me de uma laranja, mas sou técnico, ou seja, sei o que é que a minha equipa fez. E é isso que eu vou, porque eu vou explicar um pouco do que é que a loja faz. A Cível Freito começou, para quem não conhece, com a entrega de fruta no escritório. E o ano passado, com o sucesso da entrega de fruta no escritório, abriu o serviço de casa. Com o serviço de casa, o site institucional que tinham mudou para uma loja online. Essa loja online era para clientes que queriam receber a fruta em casa, e também para colaboradores que trabalhavam em empresas que já eram clientes da Simple Fruit, que assim podiam ter isenção de botes de envio, desde que recebessem a fruta no escritório. Ok? Basicamente recebiam a fruta no escritório, para depois levar para casa. E sendo assim, as pessoas acabam a receber o produto. Então, se é uma empresa que já é colaboradora da Simple Fruit, recebiam o produto e viam que a fruta tinha um bom aspecto. Essa loja online tinha vários tipos de serviços. Tem vários tipos de serviços. Tem o serviço esporádico, que é uma pessoa que precisa de uma caixa de fruta, de uma cesta de fruta, para qualquer coisa, para uma festa que vai dar, ou simplesmente para testar o serviço. pode ir lá e fazer a Copa Esporádica. Para oferecer um presente a alguém, que no mínimo é original, oferecer o sexto de fruta a alguém. Poder ser um ramo de bolsa, ou seja o que for. Uma caixa de colados, menos mais saudável. E tem também o serviço recursivo, que foi aquele que eu vi cá. O serviço recursivo é o tipo do clube da feira. Que as pessoas chegam lá no website e dizem eu quero um serviço recursivo de 4 entregas. E todas as semanas recebe a fruta em casa. É elaborado um plano de entregas. Agora, dia 1, dia 8, dia 57, 30, 20, 32, qualquer coisa assim. Eu desconheço esta questão das sistemas de pagamentos. Qual é a oferta, que sistemas é que existem. Gostaria de saber se podem dar alguma informação sobre esse assunto. E se tem algum tipo de estatística, ou pela vossa noção, das preferências, é bem-vindo do mercado de férias, das preferências dos sistemas de pagamento? É um bocado disso, que os sistemas de pagamento que estão implementados no Simple Fruit, é um pagamento de compras normal. Que a pessoa tem uma entidade, tem uma referência, tem um valor, ou tem esses dados, e no NetBank ou Multibank, que eles podem efetuar o pagamento. Tem o pagamento Visa, também com fixação de Visa. Tem o... Quer dizer, o resto, pagamento recorrente. E devem ir direto, aquela por ser muito semelhante, só que um é através do Nib, e outro é através do cartão de crédito. Todas estas ofertas, é da EasyPay. Foi um serviço que a Simple Fruit escolheu. Tem todos estes serviços disponíveis. E, agora, isto em termos de estatística... Não faço a pergunta. As outras têm, mas... Direto aos produtos que vendemos, que não podem ter qualquer tipo de publicidade. O que eu falo? O que eu penso é que, por mais de certificações, e se eu rir, não há pouso a dar. Temos é que mudar, se calhar, pelos bilhões e à azar. Isso é fácil. Não, mas a questão é que... Júlio, que não me deixa, é para o Brasil. Temos outras sessões que vêm a seguir. Eu resto-me agradecer a presença de todos os procuradores. Agradeço também a audiência, a vossa paciência, e espero que saiam daqui, hoje, mais esclarecidos, e que incorporem estas diferentes experiências, fascinantes experiências, nos vossos negócios, e que também sejam bem sentidos no processo dos vossos negócios. Eu convido, convido todos à série que tenham o stand, mesmo aqui em frente à auditória, e, se quiserem passar por lá, com todos os vossos, posso ceder, quanto mais que seja, procurar um flyer com as atividades que estamos a desenvolver. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Obrigada.